Olá! O desenho do braço dianteiro das retroescavadeiras Caterpillar tem esse desenho em paralelo. Qual é o benefício na operação em campo? Maior força de desagregação, maior força de elevação e também alcança uma maior altura no despejo do material no caminhão, por exemplo, se estiver trabalhando com carregamento de caminhão. Para essa e mais informações a respeito das retroescavadeiras Caterpillar, consulte o seu revendedor local. Caterpillar